A questão aqui é Flamengo, meu irmão. A questão aqui é o Flamengo. Os caras são vagabundos. Vagabundos. O Santos, desde o começo do jogo, com mais vontade com o Flamengo. Os caras estão de sacanagem. A gente, meu irmão, Gerson, o Gerson não é mais o mesmo. O Gabigol, o Bruno Henrique... Esse aí é horroroso. Depois que anunciou a renovação do Bruno Henrique também, pô, né? Que isso, meu irmão? Que palhaçada é essa esse time vagabundo do Flamengo? Vagabundo! Time vagabundo! Não merece ir pra Libertadores. Esses caras têm que amargar uma Sul-Americana. O Landim merece amargar uma Sul-Americana. Olha o Atlético Mineiro. Eu falei do Atlético Mineiro. O Braz merece Sul-Americana. Soberbo! Cara, meu irmão, agora querendo trazer Douglas Costa, rapaz. Tá de sacanagem, porra! Querendo trazer Douglas Costa, ô Júlio. Esse cara, de novo! Qual o motivo que você quer trazer o Douglas Costa, Braz? Fala pra gente qual o teu motivo, Braz! Qual que é o teu motivo pra trazer Douglas Costa? Tenho medo de você, não, porra! Eu não tenho medo de você, não! Flamengo não é balcão de negócio, não, rapaz! E o Landim é conivente de manter esse cara, porra! O Landim é conivente de manter o Braz, de segurar o Sampaoli! São todos culpados de tudo! Tem que torcer pra ir pra Sul-Americana mesmo. Não ir pra Libertadores. Sabe por quê? Só assim, pra esses caras serem estirpados do Flamengo! Não vai eleger ninguém, porra! Não vai eleger ninguém! O torcedor do Flamengo... Alô, Marcos Braz! O torcedor do Flamengo não vai te eleger vereador! Não vai! Torcedor do Flamengo não vai eleger ninguém, do Landim! Não vai, irmão! Problema, problema! Ah, não tô fazendo campanha de outra chapa, não! Vocês não merecem! Não, são horrorosos! Vocês acabaram com o time campeão! Acabaram com o time campeão! E ainda quer fazer a farra do boi! A cereja do bolo de trazer Douglas Costa na... Prepara-se que ele vai... Prepara aí, galera! Ele vai querer fazer isso! Ele quer trazer... E você sabe, Júlio! Quer trazer o Douglas Costa! Tá doido pra trazer, porra! Não adianta vir me desmentir, não! Se fizer notinha também... Sabe o que vocês fazem com essa notinha? Sabe o que vocês fazem com essa notinha? Enfim naquele lugar! Eu vou limpar a bunda com a porra da nota! Igual eu limpei a bunda com a outra nota que vocês fizeram, porra! Eu hoje mostrei pro Júlio! Eu nos anos 2000 lá, reunido no Flamengo! Eu tenho mais história de clube do que vocês, porra! Com 45, quando eu tenho mais história de clube do que vocês, tem mais equipa sul-americana pra vocês serem extirpados do Flamengo! Tá? E agora faz o seguinte, quer fazer o seguinte, quer me censurar, como fizeram com alguns aí que comentaram, não pode criticar mais, tá sabendo? Agora até, se você é sócio do clube, é conselheiro, você não pode mais criticar! Lei da mordaça! Faz o que vocês quiserem! Eu tenho direito de criticar essa gestão pífia! Seguraram o Sampaoli, seguraram o Vitor Pereira, mandaram o Dorival embora, fizeram a sacanagem! Querem dar cinco anos de contrato com o Gabriel! Gabriel! Vai lá, Júlio! Vai lá, Júlio! Eu vou falar um negócio aqui, colocar o Gabriel Barbosa em campo é pedir pra perder a porra do jogo! Ô, Tite, você botou o Gabigol junto com a Rádica e com o Bruno Henrique contra o Grêmio! Tomou a virada! Porra, não aprendeu, não? Esses caras não querem porra nenhuma! Gabriel, ok, é Gabizete! A culpa não é só do Tite, não! A culpa não é só do Tite, não! Chegou agora, chegou vendido! Tudo bem, paparazzo! Mas hoje ele pediu pra cagar! Não bota o Gabriel Barbosa pra jogar, porra! Ele não quer jogar! Por que tirou o Pedro? Ah, o Pedro, ele é mais fixo, eu vou colocar o Gabriel pra ter uma recomposição! Recomposição de C! É R! O Gabriel Barbosa não faz recomposição de porra nenhuma! O Flamengo ficou com menos dois em campo! O Gabriel Barbosa entrou contra o Bahia! O Flamengo tinha um a mais em campo! O Bahia quase empata o jogo no Maracanã! O Gabriel Barbosa entrou contra o Grêmio! E o Bruno Henrique entrou muito mal também! O Flamengo perdeu o jogo! O Gabriel entrou hoje! É uma partida pior que a outra! Porra! Torcedor do Flamengo que defende o Gabriel Barbosa de hoje! Esquete o que ele fez, porra! Analisa o agora! Esse cara é um câncer do Flamengo! O Gabriel Barbosa tá de sacanade! É um escário renovar 4, 5 anos com este merda! Ele não joga nada! Ele joga peteca, Gabriel! É uma vergonha ele em campo! Seu Arrascaeta tá se arrastando também, porra! Mas sabe porquê que saiu? Porque o Tite mexeu errado! Sabe porquê? Se ele não bota o Gabriel em campo, ele não precisaria tirar o Arrascaeta! Sabe porquê que não tirou o Arrascaeta? Porque ele tinha acabado de botar o Gabigol! Aí ele, porra, pra não se queimar, não vai tirar o Gabriel! Se eu sou ele, eu tirava o Gabriel com 10 minutos no segundo tempo! Botava o Bruno Henrique de falso nome e metia o Cebola! Não dá mais! O Gabriel Barbosa é uma vergonha! Ele não tem prazer de jogar pelo Flamengo! Ele não quer jogar pelo Flamengo! Bruno Henrique, você não tá jogando porra nenhuma também! Tá jogando nada! Você renovou, é paçoca! Não, 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 não foi anunciado ainda não! Porque por mim não... Meu irmão, três anos com o Bruno Henrique! Recomula tudo! Manda todo mundo embora! A gente reclama pra cacete do Alberto Ribeiro! É outro também que não tem que renovar dois anos! Mas é o único que corre ali! Nem o Arrascaeta tá correndo! Nem ele respeita mais o Flamengo! Bruno Henrique não respeita mais o Flamengo! Gabriel tá cagando pro Flamengo! Aí hoje o Pedro faz um gol com a bola rolando! Rolando! E ele tira o Pedro! Porra, a substituição ele acertou! Mateuzinho no Wesley e Vitor Hugo no Zaraújo que não jogou nada! Ponto! Não, ele não acertou! Era pra ter entrado com o Mateuzinho desde o começo! Não, tudo bem! Eu digo que ele acertou no começo! Não, Vitor Hugo, Vitor Hugo, desculpa! Tudo bem! Tudo bem! Mas ele acertou com a expulsão! Aliás, eu vou falar uma coisa aqui! O Gerson tava bem nos últimos jogos! Mas pra você ver como é que o Flamengo é uma chacota! E existem grandes coincidências! O ano acabou! Começou a acabar numa expulsão do Gerson contra o Al-Rilão! E acabou com uma expulsão do Gerson contra o Santos! Acabou o ano do Flamengo! Acabou o ano do Flamengo! É uma sacanagem que fazem com o clube de regais do Flamengo! Esses caras não falem porra nenhuma! Marcos Braz, você é horroroso! Você é pípio como dirigente! Rodolfo Landim, tu tem que ter vergonha dessa tua gestão desse ano! Você pediu pra cagar e entrou na fila três vezes! A sua gestão é uma merda, meu amigo! Você é horroroso como dirigente! Você é horroroso! Bruce Pindle, você é vergonhoso! Você é um dirigente mais sem sal do mundo, meu amigo! Você não representa nada ao Flamengo! E tantos outros aí! E quando o Landim pensou... São Gulemos, Fabinho Soldado, Juan... E tantos outros! Tudo água de salsicha! Tudo água de salsicha! E aí, o Tite, que também pra mim errou... Ele teve que tirar o Arrascaeta, porque ele já viu que poderia ter perdido o jogo! Então ele jogou pra empatar, amigo! Ele jogou pra empatar! E se uma bola vadia virava o jogo! Vai virar com o Gabriel Barbosa! É o pior atacante do futebol brasileiro! Gabriel Barbosa, você não representa o Flamengo... Comprovado! Comprovado! Você não representa o Flamengo! Você é uma vergonha! Você é cantor! Você é tudo menos jogador de futebol! A sua idolatria está sendo manchada! Quando o Júlio Miguel... Graças a Deus! Graças a Deus! Quando o Júlio Miguel falou lá atrás... Quando o Júlio Miguel falou lá atrás... Que ele era o Luan 2.0... Riam da minha cara! Hoje, muita gente concorda! E vou falar mais! O Flamengo tá fazendo igualzinho o Corinthians! Que deu um puta salário pro Luan! O Flamengo quer renovar com esse cara! Quer um escárnio aumentando o salário! Gabriel, pede pra sair do Flamengo! Tu tem dor na cara, mete o pé! Se o Flamengo não mandar essas porras todas embora... O Flamengo não vai arrumar nada! Com o Tite! Com o Apetite! Com o Nenicite! Com o Tendinite! Com a porra toda! Tem que mandar todo mundo! Ô, Júlio, eu vou te falar uma parada! Se eu te contar... Que nem os jogadores da década de 80 campeões do mundo gostam do Gabigol, tu acredita? Ninguém gosta, amigo! Os caras respeitam e engoliam ele! Não, eles engolem porque tem as Gabizetes! Tem a garotadazinha! Eu tô cagando pra essa porra de Gabizete! É, eu tô cagando pra essa porra de Gabizete! É, eu tô cagando pra essa porra de Gabizete! Eu tô cagando pra essa porra de Gabizete! Quem é Gabizete? Não me segue! Não faz a porra toda! Não pode criticar o Gabigol! Pra quem não sabe... Ô, Júlio, você sabe aquele assessor que anda com ele o tempo todo? Você sabia que ele tem uma tatuagem do Santos? O Gabigol não é Flamengo, porra! Não é Flamengo! O Gabigol é Santos, tá feliz, né? Porque hoje o Santos, com a vitória sobre o Flamengo, fica mais distante da zona de rebaixamento! Esquece, meu irmão! O Flamengo hoje briga pra pegar a alimentação! Ridico! Ridico! Ridico, ridico, horroroso! Deprimente! Vergonhoso! Vagabundos, porra! Vagabundos! Vagabundos! Não pode reclamar com o Gabigol, né? Não pode reclamar com o Gabigol, por quê? Jogando porra nenhuma! O cara tá ganhando um milhão e seiscentos mil, porra! E tem que ganhar dois, tem que ganhar dois e quatrocentos, porra! Porra, não pode, porra! Tá de sacanagem! Sacanagem! O Júlio, eu tava te falando, você acredita que os jogadores da década de 80 não suportam o Gabigol? Porque consideram ele marrento! Tem muito, olha, muita gente! Mas aí o que acontece? Ligou uma camerazinha? Tem uma camerazinha, chega na chegada do Flamengo no hotel, já percebeu? Chegada em hotel, tem câmera ligada? O Gabigol vai lá, atender, mostrar... Gente, isso não me engana, isso não me engana, tá? Não gosto, não gosto do Gabriel, não gosto do Gabigol, sou sincero, não gosto do Gabigol, tá? Não gosto! Já vi situações que eu não gosto do jogador, não gosto! Tô falando da pessoa do Gabriel, não gosto! Não gosto! E como jogador, já foi um bom jogador, já teve o seu momento no Flamengo e se perdeu! Se perdeu como jogador, como atleta, como ser humano, que atleta ele não é mais! Hoje ele só quer saber de fazer festa de todo poderoso, ainda se julga o todo poderoso! Fazer festa de todo poderoso, né? E ainda, por cima, ficar de negócio de rap, de cantor... Cara, já deu! Já deu! Já deu! Negocia o Gabriel agora em janeiro! Negocia! Manda parábia, manda pro Raipo Parta! Gabriel! Agora, o fato disso tudo é o Landin! O Landin que segura o Braz! Não adianta só bater no Braz! O torcedor não tem que votar no Braz pra vereador! Eu já errei, lá naquela primeira eleição, quando eu falei que tinha que votar pra ajudar o Flamengo! Porra nenhuma! Não vota! Não vota no Braz! Não tem que dar moral! O Landin é que segura ele! Segura o Spindle! Eu não sei o motivo do Landin ter procurado o Alexandre Matos! Vamos dizer que não! É mentira! Não é, não! Procurar o Alexandre Matos! O Alexandre Matos, inclusive, a informação que chega é que ele já sabia que... quando ele ia vir pro Flamengo, quando o Braz descobriu, foi no Landin, foi lá no Landin cobrar o Landin, porra, o que porra é essa de Alexandre Matos? E o Landin desistiu, ou seja, o Landin tem medo do Braz! O Landin tem medo do cara! O Landin deixa ele... O Braz, hoje, manda e desmanda no Flamengo, parece que foi ele que foi eleito pelos sócios do clube! E, pontuando esses jogadores, analisando agora friamente, esses caras não dão mais. Eu vou falar uma coisa aqui, se o Arrasca ainda também ficar jogando o que tá jogando, meu irmão, se vier 25 milhões, 30 milhões, vai, vai embora. Obrigado, valeu! Pra ficar se lesionando, jogando bem pra cacete um jogo aqui, cinco mal, um bem, cinco mal, pode ir embora, irmão! Fica no Flamengo quem quer, porra! Agora, fora isso, na minha opinião, houve um erro de arbitragem, o Flamengo era melhor, fez um a zero, botou uma bola na trave, tomou um gol quando era melhor e tinha condições de virar o jogo. A expulsão foi prejudicial ao Flamengo, eu não vi o lance de foi pênalti ou não em cima do Bruno Henrique... Foi rígido, mas ele foi imprudente, o Gerson. Mas foi imprudente, é isso que eu falo. Na minha opinião, estragou o jogo ali. É claro que o Flamengo ficou desmantelado, mas mostrou, Gabriel, que o Flamengo hoje, se tiver uma nuância como essa, de uma expulsão, o Flamengo acaba. O Flamengo não tinha muitas opções no banco. Mas quem eram os desfocos do Flamengo? O Pulgar e o Everton Ribeiro. São jogadores até que conseguem, comprou bem o elenco, principalmente o Pulgar. Porém, meu amigo, o Flamengo hoje é um nada. O Flamengo é um catado, é um amontoado. O Flamengo é o rolão. Não, e você falou da arbitragem, então vou falar aqui, tem uma fonte ligada à diretoria que eu vou te mostrar quem é depois, falando aqui, parabéns ao senhor Bruno, Bruno e o Spindle. É ele que está com isso tudo lá. Ele é que comanda essa questão de arbitragem na CBF. Sim, sim. Sabe de nada. Afastaram algumas pessoas que faziam e hoje quem está lá é o seu Spindle. Agora eu vou falar uma coisa. É óbvio que a expulsão prejudicou. Prejudicou o Flamengo, não sei se foi justo ou injusto, ao meu ver. Foi muito rigorosa, mas ele foi imprudente. Foi imprudente. Como foi imprudente quanto ao Rilau. Beleza, não foi pênalti. Ah, mas ele vai desmantelado no cara. E aí, se a sua expulsão naquele pênalti que ele não fez, mas fez, ele foi expulso. Então, o Gerson, hoje a expulsão dele prejudicou o Flamengo de novo. Não só pelo lado numeral, mas pelo lado psicológico. O Flamengo é um time hoje que não tem sequer um autocontrole. O Flamengo não tem um padrão tático. O Tite ficou uma semana treinando. O que o Bruno Henrique fez ali no final, que ele... Meu irmão. Irmão, o Flamengo hoje é uma vergonha. É uma chacota. É uma bagunça. O Flamengo hoje não consegue ter nuances de jogo. Cara, e o Ayrton Lucas? Que pife a partida do Ayrton Lucas. Meu Deus do céu. O Flamengo corre o sério risco de ficar fora e ir para a pré-libertadores ou ficar fora da... A sorte do Flamengo. Não, o ideal para a gente... Me desculpa. Olha só. Pela primeira vez na vida, eu acho que eu vou falar o seguinte. Para a gente, o ideal, o choque de realidade, um time com o elenco mais caro da América, merecia jogar a Sul-Americana, cara. Para esses caras... Para rachar a cara do Braz. Para ele ter vergonha. Para ele não poder... Ele já não pode ir no shopping. Para ele não poder ir na rua. Para ele ter que morar no quinto dos infernos. Irmão, Botafogo campeão brasileiro e Fluminense campeão da Libertadores e Flamengo fora da Libertadores. Seria a maior chacota do mundo. Não, não é chacota, não. Porque o Flamengo tem cinco anos aí e ganhou vários títulos. Não, eu digo chacota no ano. É para... No ano, sim. Mas isso aí é para quebrar o rabo desses vagabundos, como dizia o Alborguete. É para quebrar o rabo desses vagabundos. Eu achei. Eu achei que a porrada foi muito forte de fora da área. Aliás, eu até brinquei hoje. É bom que se diga. No meu programa lá, eu falei, porra, a zaga dos caras é Messias. Joaquim, porra, é nome do cara da igreja, é nome do dono da padaria. O time do Santos é horroroso, gente. O time do Santos tomou de sete do Inter. E não jogou o Marcos Leonardo. Se tivesse o Marcos Leonardo aí, sacola. Essa é mais. E é óbvio que o time do Santos é horroroso. O Santos só ganhou porque o Flamengo teve um jogador expulso desde os 30 minutos do segundo tempo. E o Flamengo se desmantelou. É óbvio. Isso é óbvio. Não justifica. É a partida ruim. Cara, você vai virar um jogo com menos um. Você vai apostar no Gabriel Barbosa. O Gabriel, hoje, desculpa te falar isso, é o jogador mais nojento do futebol brasileiro. Antes era visto por ele dos adversários. Hoje, hoje, não é mais... O torcedor do Flamengo, na sua maioria, 90% está contra ele. A sua idolatria está muito manchada e arranhada. E para muitos torcedores do Flamengo, ele é o cara mais ceboso, asqueroso do elenco do Flamengo. Porque ele ganha muito para não jogar nada. Bota 10 no zíper para não jogar nada. E, irmão, eu vou te falar um negócio. O Romário falou o que mesmo, hein? É importante. Eu não lembro agora. Cara, assim... Falou que ele está jogando na posição errada, né? Ah, sim. Eu estou vendo agora aqui. E falou que ele está muito mal. Falou que ele é muito ruim, diga para o sinal. E outra coisa que eu quero falar aqui, ô Júlio. Essa camisa 10 foi a maior sacanagem que essa diretoria já fez dar essa camisa 10 para o Gabigol. Foi a prova de que, naquele momento, o Braz era amiguinho dele. Depois, agora voltou a se falar de novo. É ele que está conduzindo essa renovação. Estão todos amiguinhos de novo. E vale a gente lembrar que fez isso. Eles transformaram o Gabigol nesse todo poderoso Gabi. E digo mais. Essa 10 tinha sido prometida para o Arrascaeta. Eu sei disso. Ela tinha sido prometida para o Arrascaeta na renovação. Olha que sacanagem. Irmão, deixa eu botar um negocinho aqui. Enquanto você fala, eu estava vendo os melhores momentos do jogo. O Botafogo está vencendo o Palmeiras por 3 a 10. Era fora as ameaças. Era para ter sido 5 a 6. Esse apetite aí do Botafogo, essa gana de vencer, o Flamengo não tem mais, por exemplo. Não, mas o Botafogo também estava caidinho. Estava dando um... Não, mas o Botafogo vai cair, Gabriel. Porque vai oscilar. Não é um time maravilhoso. Sim, mas o Botafogo não vai ser campeão por mérito dele. É pela incompetência dos outros. Eu não acho, não. Eu acho, eu acho. Incompetência dos outros. Gabriel, o primeiro turno do Botafogo foi mais trondoso. Não. O primeiro turno do Botafogo... Então tem mérito. O campeonato são 39 votantes. Eu acho que deu muita sorte. Deu muita sorte. Agora, o problema... Olha só. O problema são os outros times que estão incompetentes demais, cara. O Botafogo pediu para ratear e entrou 10 vezes na fila. Ia ratear, ratear. Estava rateando várias rodadas. Perdeu para o Cuiabá em casa, velho. Tá bom, cara. Mas a gente perdeu para uma porrada de gente em casa. Eu estou falando do Botafogo. E deixa ser campeão. Se tiver que ser campeão, que seja campeão. Eu só estou lesando o raciocínio. Tropeçar, ter momento ruim, vai ter. Eu digo a postura, velho. Exatamente o que você acabou de falar. O Botafogo perdeu para o Cuiabá. A postura contra o Palmeiras era outra. Os caras estavam com a faca no dente. Porra, é jogo para ganhar. É jogo para ter disposição. O Flamengo vai, ganha o Cruzeiro. Ganha o Vasco. Está ganhando o Grêmio de 1x0 até o segundo tempo. E você não vê esse apetite. Sabe, já vem a soberba. Não, está 1x0 no Grêmio. Vamos tirar o pé. Vamos levar a Boa Maria. Hoje, achou que ia ganhar. Aí foi expulso o cara. O Flamengo se enrola nele mesmo. O Flamengo não consegue, cara, ter a concentração de um time que quer ser campeão. É isso que eu estou falando. Não consegue. Sabe por que não consegue? Porque tem jogador ali que não merece mais estar ali, Gabriel. Não interessa ser campeão, ser bicampeão, ser tricampeão. Não merece mais, amigo. Não merece mais. Então, um time que tem concentração, mas que também tem os seus momentos ruins, os seus momentos de oscilação, mas consegue, dentro da oscilação, se recuperar, se reencontrar. O Flamengo, em momento nenhum, deu sinais que isso poderia acontecer. Teve o brilharéco desses dois vitórias contra Cruzeiro e Básco, um cheat e acabou. Esse time aí, ele é comandado por um cara que chegou agora, que você não pode nem culpar muito ele, embora, para mim, ele tenha substituições equivocadas hoje. Principalmente eu vou botar o Gabriel Barbosa, mas tem que botar o Gabriel. O Gabriel hoje, se eu sou dirigente do Flamengo, o primeiro a mandar embora é o Gabriel. Para mostrar que a reformulação vai ser feita. Meu amigo, o Cristiano Ronaldo saiu do Real Madrid. O Marcelo saiu do Real Madrid. Mas, irmão, eles colocaram o Gabriel como... Justo quando o Pedro faz o gol com bola rolando, eles botam o Gabriel no intervalo. Parece que é tipo assim, peraí, peraí, não deixa o Pedro brilhar, não. Porra. Não, nem deixa o Pedro brilhar, cara. Por isso que eu falo, é o erro do Tite. Ele errou. Mas tem que botar o cara para jogar. Se pelam de medo do cara. O que você falou, o Braz se caga de medo do Gabigol. O Landinho, então, parece a mulherzinha do Gabriel. Os caras não gostam de nem falar. Gabriel, paparazzo e rubro-negro. Os caras se pelam para o Gabriel Barbosa. Eu estou um pouco me ferrando para esse Gabriel Barbosa. Eu estou cagando para ele. E, quer ver, mas eu odeio esse cara, eu não gosto dele. Esse cara não representa o Flamengo, ele representou. Eu vivo do hoje, amigo. Eu vivo do hoje. Há um ano atrás, minha vida era outra. E daqui a um ano vai ser outra. E daqui a um ano vai ser outra. Os anos passam, porra. Você tem que analisar o hoje. O hoje, ele é um escárnio. O hoje, ele é uma vergonha. E quem defende esses caras são malucos. Quem defende esse futebol é doido. Quem defende o futebol praticado hoje, do Gabriel Barbosa, quem defende a renovação desse cara, não enxerga que esse cara não é mais jogador de futebol. Ele é tudo menos jogador. Ele entra e ele estraga o time. Eu negociaria ele amanhã. E que essa partida aí seja o ícone. Que essa partida aí seja a maior representatividade de que esse cara não cabe mais no Flamengo, porra. E tá tudo bem pelo que ele fez. Ele não fez sozinho. Ele fez com os companheiros. O Gabriel Barbosa, ele virou Gabigol de verdade. De verdade. Vencedor no Flamengo. Porque ele era o Gabigol promissor no Santos. O Gabigol campeão, ele virou no Flamengo, porra. Quem que ele ganhou os títulos, porra. Foi com a camisa do Flamengo. Não foi com a camisa do Santos, porra. Não foi no Benfica. Não foi na Internacional. Foi no Flamengo, porra. Quem foi pro Gabriel antes do Flamengo? Era um jogador promissor. Ponto. O Arrascaeta, ele era um bom jogador no Cruzeiro. E virou titular em 2018. E ajudou o Cruzeiro a ser campeão. Bicampeão da Copa do Brasil. Se hoje o Arrascaeta é um dos maiores ídolos estrangeiros, um dos maiores estrangeiros que a camisa do Flamengo, é graças ao Flamengo, porra. O tamanho do Arrascaeta, ele hoje, a projeção do Arrascaeta é graças ao Flamengo. Se o Bruno Henrique hoje renova três anos, é porque é graças ao Flamengo, porra. Não é o Santos, não é o Wolfsburg, é o Flamengo. E esses caras estão cagando pro Flamengo. Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabigol, vocês estão cagando pra instituição. Só que o torcedor tá começando a enxergar isso. Vocês não eram porra nenhuma antes do Flamengo. O Bruno Henrique era muito bom jogador, o Arrascaeta era um excelente jogador, e o Gabriel sempre seria aquela promessa, aquele cara que só joga no futebol brasileiro. Se você é o Gabigol hoje, é graças ao Flamengo, filhão. Se você está renovando três anos, Bruno Henrique, é graças ao Flamengo. Claro que tem a competência de vocês, mas ali vocês tinham gana, ali vocês eram um zé ninguém. Hoje que vocês estão por cima da carne seca, vocês estão cagando e andando pro clube. Vocês estão cagando e andando pro clube. Faz o seguinte, vai cagar e andar em outro lugar. Porque eu passo, o Gabriel passa, o torcedor passa, e vocês vão passar, porra! Vocês, nenhum de vocês se onorca o clube. O Flamengo superou uma venda do Zico. O Flamengo superou a aposentadoria do Zico. Quem são vocês perto da história do Flamengo? Vão pra casa do cacete, vocês três. Vão embora vocês todos, porra! Respeitam o Flamengo! Respeitam o Flamengo, porra! Não querem jogar, metem o pé! Mete o pé do Flamengo, porra! Fica quem quer! Não fica nessa sacanagem, não! Estão jogando porra nenhuma! Aí depois vão falar que a gente é corneteiro. Sou corneteiro mesmo, que eu sou Flamengo, porra! Vocês não são porra nenhuma! Perdoa a história do clube! Aí, agora já estão dizendo assim, vocês já estão queimando o Tite. Vamos queimar, se tiver que queimar, vamos queimar, ué! Tudo bem! Vamos lá.